TV Artilheiro Passou sobre a meta do Fábio Vila, só tiro de meta, gol rapidamente para o Matheus Abreu na esquerda a bola para o Cauê, arriscou, junte, ela passa à direita Do gol, à esquerda do goleiro, Arthur Murilo avança, lançamento para o Rian, na cara do gol, dominou, tentou de cabeça E foi muito fraquinho, o toque de cabeça facilitou a defesa aí do Arthur Faz o giro aqui no lado esquerdo, passou Luiz Eduardo Vem aqui na ponta, para fazer o cruzamento é bom, na grande área Segura bem colocado o Fábio Vila O Fortaleza vai para o ataque, lançamento, o Matheus mandou para o Rian, de cabeça Na trave, segura bem colocado o Arthur O passe na esquerda, que bolão, Cauê, pode cruzar Sai, cruza para ninguém, ela se perde a linha de fundo Ataque foi, olha Olha a bola lançada aí para o Matheus, atenção, foi para o fundo, tentou, bateu para o gol Passa para fora pela linha de fundo Provo e negro de Porangabuçu Perna esquerda, Luiz Eduardo Mandou sobre a meta do Fábio Vila, bateu muito embaixo Sem perigo aí para a meta Com uma boa oportunidade, é um escanteu de mangas curtas Alan Xavier, para fazer a cobrança da falta Mandou a bola, vem rasteira para o meu, toque para o gol Gol Bateu gelado para o Ceará Walter, que bola na frente A bola é boa, se apresenta, bateu para o gol Subiu Paulinho Voltou outra vez, Luiz Gustavo Agora Juan bateu, segura Fábio Vila Batida do Juan E a boa defesa do Fábio Vila Autoriza o árbitro Partiu, Yarley bateu Segura, bem colocado Arthur 23 minutos na grande área, atenção Ajeitou para o Ceará Para tentar o chute Passou sobre a meta ali o Yarley Teve a chance, camisa 22 Luca Ponte para a bola Perna esquerda, bateu para o gol Ela passava embora para fora Só tiro de meta O Lion comemora Pela segunda vez A Copa Manjadinho Sub-14 Campeão em 2024 A festa da garotada do Fortaleza TV Artilheiro Tchau.